Antes de mais, vim cumprimentar a Sua Excelência, Presidente da República, nesta minha visita a Timor, Timor-Leste, foi muito importante ter esta oportunidade para falar com o Sr. Presidente, trocámos opiniões, ideias para melhorar a cooperação de Portugal, em particular das Forças Armadas e da Marinha Portuguesa com as Forças Armadas de Defesa Timor-Leste. Eu não vou aqui falar em detalhes, mas encontramos alguns aspectos que podemos melhorar e certamente que a Marinha Portuguesa continua muito empenhada em aprofundar a cooperação com a componente naval das Forças de Defesa Timor-Leste.